Galo, 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 Galo A gente começa falando do Galo, porque amanhã tem jogo decisivo Atlético e Carabobo no Mineirão. O jogo é 9h30 da noite e olha só, vai passar ao vivo na Globo na sua telinha. Você também pode assistir de graça pelo Globoplay e no GE.globo. Agora, dá só uma olhada nessa foto. Uma entrada forte, violenta. Sabe quando foi? Em 2013, no Ronaldinho Gaúcho. Imagina se ele se machuca nesse lance. Será que a história seria diferente? A gente foi atrás disso. 26 de fevereiro de 2013. Estádio Julio Grondona, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. O Galo voltava a disputar uma partida fora do Brasil pela Libertadores depois de 13 anos. O adversário era o Arsenal de Sarandí. Os argentinos foram surpreendidos por uma invasão brasileira. Uma arquibancada inteirinha de atleticanos. A torcida do Galo estava quase do mesmo tamanho que a torcida do time da casa, o Arsenal. A festa que os 2 mil torcedores do Atlético fizeram é inesquecível. Muito obrigado! O time gostou! Assim como a atuação do time naquela noite, liderado por Ronaldinho Gaúcho, o Galo goleou por 5 a 2. Inspirado, o atacante Bernard fez 3 gols. Mas o que tornou essa partida ainda mais marcante foi esse lance. Uma entrada criminosa do zagueiro argentino Braguieri em Ronaldinho Gaúcho. O Arthur Uruguai, o Martim Vazquez, marcou o pênalti. Mas sequer deu cartão amarelo. Esta foto é chocante. Essa foto foi elogiada e muito premiada, porque não é habitual. Em mais de 20 anos que eu tiro fotos, é a falta mais dura que eu já fotografei. Que fodona fiada! Mauro Alfieri é da terceira geração de uma família de fotógrafos de sucesso na Argentina. O avô dele, Ricardo Alfieri, registrou um momento histórico, conhecido como o abraço da alma. Essas fotos mostram um homem que teve os braços amputados, comemorando com os jogadores o primeiro título mundial da Argentina em 78. 35 anos depois, a foto do neto repercutiu mundialmente. Jornais estrangeiros perguntaram se foi a pior falta de todos os tempos. Aqui no Brasil, o lance foi comparado com essa dura entrada do lateral Márcio do Bangu em Zico em 85. As marcas da chuteira ficaram na perna do galinho. Foram seis meses de recuperação. Zico foi operado pela primeira vez no Hospital Israelita, no Rio. Os meses seguintes foram de recuperação longa e dolorosa. Me resultou fazer mais cinco cirurgias, né? E eu até hoje, eu não consigo fazer uma corrida contínua. Desde aquele momento, eu tive que ter outros cuidados, outro modo de viver, para poder ainda continuar no futebol. Ronaldinho, por sorte, não se lesionou. Mas o local da pancada ficou dolorido. Erros acontecem no futebol. Não sei se ele teve a intenção de me machucar ou não, mas a jogada foi forte. Draghiere hoje tem 35 anos. É zagueiro do Lanús da Argentina. Marcado por aquele lance, deu a seguinte declaração à imprensa argentina. Abre aspas. Não sou um mau caráter. Depois conversei com o Ronaldinho e pedi desculpas. Fecha aspas. Este livro foi publicado pelo Atlético em comemoração ao título da Libertadores de 2013. Em destaque, na página 27, está a foto tirada pelo argentino Mauro Alfieri. O lance do Ronaldinho ganhou mais relevância do que os gols do jogo. Virou um símbolo da inédita conquista da América. Eu não sabia. Que linda notícia. Depois de sofrer o pênalti, o Ronaldinho errou a cobrança. Mas isso virou um mero detalhe. O que ficou para a história foram a goleada, a festa da massa na Argentina e, principalmente, um dos lances mais brutais da história da Libertadores. Mas é forte, né? Amanhã tem Libertadores, Galo e Carabobo ao vivo na Globo e o Mineirão vai estar lotado. Guto Rabelo está na cidade do Galo. Torcedor espera uma inspiração igual 2013, né? E o seu adversário chegar, né? Boa tarde, Guto. É verdade, Maurício. Boa tarde para você e para todo mundo ligado no Globo Esporte. Torcedor do Galo espera por mais uma noite mágica. E o Mineirão vai ter mais de 50 mil pessoas. Hoje, logo mais às quatro e meia da tarde, o Atlético faz o último treino. O técnico Eduardo Cudê deve confirmar o Hever no lugar do Bruno Fuchs, que teve uma fratura no pé direito. O Hulk, que não jogou na Venezuela porque estava com Covid, joga com certeza. Agora, você falou do time do Carabobo não chegar, né? Pois é, rapaz. Eles estão com dificuldades para chegar ao Brasil. Ontem, os jogadores foram para o aeroporto porque, inicialmente, o Carabobo viria num voo comercial. Mas, de última hora, decidiram fretar um avião. Só que existem burocracias. As autorizações não saem tão rápido. Com isso, o Carabobo só conseguiu sair da Venezuela num voo fretado hoje. E só deve chegar a Belo Horizonte à noite, sem tempo para treinar. Maurício, volta com você. Viagem cansativa, né, Guto? Valeu pelas informações. Vamos falar agora de Campeonato Mineiro. Deixa eu te explicar como estariam hoje os quatro classificados para as semifinais. De acordo com o regulamento, é o seguinte. Classificam-se os três campeões de cada grupo. No caso, o Atlético, o América e o Tom Benz. Classifica também o melhor segundo colocado, que hoje é o Atletique, no grupo A, com 12 pontos. Nessa situação, hoje, o Cruzeiro está fora da semifinal porque o Cruzeiro é o segundo colocado do grupo C. Por conta dos critérios de desempate, os gols pró, está atrás do Tom Benz. Agora, semifinal, como é que ficaria? O campeão de grupo com a melhor campanha, que hoje é o Atlético, enfrentando o melhor segundo colocado, que hoje é o Atletique. Depois, no outro confronto, o campeão de grupo com a segunda melhor campanha, enfrentando o campeão de grupo com a terceira melhor campanha, esse confronto. Hoje, seria América e Tom Benz tem muita água para rolar e tem a última rodada no sábado. Nesta terça-feira, véspera do confronto decisivo do Galo pela Libertadores, o adversário ainda não chegou. Explicando essa situação, é o seguinte, o Carabobo sairia ontem à noite, lá de Valência, na Venezuela, rumo a Belo Horizonte, para poder enfrentar o Galo amanhã. Até treinariam hoje aqui em Belo Horizonte, fechando essa preparação para a partida no Mineirão. Só que aí, uma confusão, eles não viriam em um voo fretado, fariam um voo comercial até o Panamá, depois chegariam a Belo Horizonte, bem parecido com o que o Galo fez, só que ao contrário, né? Indo para a Venezuela para enfrentar o Carabobo na semana passada. Só que aí, de última hora, eles tentaram fretar um voo direto para a BH, saindo da Venezuela. E aí, não conseguiram a liberação da ANAC para pousarem no Brasil. Por conta disso, não saíram de lá, perderam o voo que seria comercial. E aí, acharam uma solução, que seria sair de Valência até Manaus. E aí, de Manaus, pegaram o voo aqui para Belo Horizonte, para, enfim, chegarem na capital mineira, local da partida, 24 horas antes do jogo de amanhã. Que é importante, no regulamento da Comebol, tem esse parágrafo, né? Dizendo que os clubes precisam estar na cidade em que vão jogar a partida em até 24 horas antes da bola começar a rolar. Ao que tudo indica, o Carabobo vai, sim, conseguir entrar em campo, não, né? Estar em Belo Horizonte antes dessas 24 horas, então, cumprindo o regulamento. Só que vai perder uma parte importante, que é o descanso e a preparação que aconteceria hoje aqui em BH. E aí, eu quero saber de vocês, isso vai pesar também para o jogo de quarta-feira, sabendo que eles não descansaram e também não vão fazer esse último treinamento. A cabeça fica diferente, né? É só a gente pegar quantos jogadores do Carabobo, né, Gil, já jogaram no estádio lotado com o Mineirão, já enfrentaram um adversário como um atlético fora de casa nessas circunstâncias. E pesar que a equipe, apesar de ter descansado alguns atletas na derrota no fim de semana no campeonato venezuelano, teve um segundo tempo de muito desgaste contra o Galo. Eram só dois jogos até ali oficiais na temporada. Apesar dos amistosos, o Carabobo não está em ritmo de competição. Não que o Atlético esteja 100% na minha avaliação, mas a equipe vai precisar se apegar muito mais agora à superação de todas as questões, né, físicas, psicológicas, enfim. Porque vai chegar em cima da hora, porque vai perder a atividade que faria hoje, né, e principalmente a questão do descanso. Acho que o desgaste vai pesar, sim, nesse jogo de amanhã. Vai pesar. E o que eu vi muitos torcedores comentando na internet era que pensando pelo lado de organização do clube, né, o Carabobo teve essa dificuldade, achou que de última hora conseguiria chegar em Belo Horizonte fretando um voo sem ter autorização pra pousarem no Brasil. E aí eu vi muitos torcedores falando, gente, é obrigação do Atlético vencer desse clube pensando nessa questão de organização mesmo, de grandeza, não digo grandeza de... Ah, enfim, digo realmente em organização dos clubes, que é bem diferente. O Atlético consegue planejar uma viagem com um mês de antecedência pra que tudo dê certo da forma correta, diferente do que aconteceu com o Carabobo. Nossa, que eu já vi isso dar errado no futebol. Não, isso é horrível, assim, porque a sua obrigação, ela cresce, né? Mas é claro, se o Atlético, sei lá, cê der pra ele uma chance, cê quer enfrentar o adversário descansado ou cansado? Cê quer enfrentar o adversário cansado, né? Enfim, você vai ter uma vantagem ali esportivo. Talvez se pensar em estádio vazio contra o estádio... Não, estádio vazio ou estádio cheio contra? Tem jogador que vai preferir cheio. É, aí talvez, enfim, eu não sou o atleta, né? Talvez ele vai ter mais propriedade pra falar. Mas brincadeiras à parte, o Carabobo é a primeira vez que ele enfrenta um clube brasileiro, né? Na história, então, acho que vai aprendendo muito sobre logística também. Até semana passada, quando o Euler Araújo, o membro do Conselho de Administração da América, esteve por aqui, eu até conversava com ele sobre a experiência que o América teve no ano passado na Libertadores, e ele falou comigo sobre isso, né? Sobre o América ainda não tinha participado de uma competição internacional. Então, você aprende muito sobre essa parte de deixar o país, da logística, dos campos, vai conhecendo clubes também nesta competição. E acho que passa muito por isso também em relação ao Carabobo, né? Talvez foi meio bobo ali de achar que a logística poderia ser um pouco mais fácil, né? Esse adjetivo aí vai ser utilizado por muito tempo ainda em relação ao Carabobo, não tem como perder a piada. Falando sobre o time do Atlético, então, o Galo faz o último treinamento hoje à tarde, né? Sob o comando do Eduardo Cudê. Pouco tempo de preparação, porque no domingo os jogadores ganharam um folga depois do empate por um a um com a América no sábado. Se reapresentaram ontem na cidade do Galo e hoje, às quatro e meia da tarde, começa o último treinamento. E aí também quero saber de vocês em relação ao desfalque do Galo. O Galo não vai ter o Bruno Fux, que é o zagueiro titular de Eduardo Cudê nessa temporada, de cada forma, a dupla de Zaga ao lado do Gemerson. Ele fraturou, teve uma pequena fratura no pé na semana passada, justamente no jogo de ida contra o Carabobo. E aí vai desfalcar o Galo pra amanhã. E o Eduardo Cudê tem três opções pra substituir o Bruno Fux, né? Hoje, tirando o Igor Rabelo, o zagueiro que tá no departamento médico do Atlético desde o ano passado, o Cudê tem três opções pra essa vaga. Tem o zagueiro Réver, o mais experiente, mas foi menos utilizado pelo Cudê nessa temporada, apenas dois jogos como titular. Tem também o Nathan Silva, que foi titular na última partida, quando o Eduardo Cudê decidiu poupar os jogadores titulares, pensando no jogo de quarta-feira. Mas ele tem outras quatro partidas, jogando os 90 minutos nesta temporada com o treinador. E também tem o Maurício Lemos, o zagueiro uruguaio, que chegou agora ao Atlético. Foi titular no sábado, mas ainda precisa de ritmo de jogo, né? Acredito que o Eduardo Cudê não colocaria essa responsabilidade nele logo de cara na Libertadores. Ele não entrava em campo desde agosto do ano passado, ainda tá criando essa identidade com o clube. Então eu quero saber de vocês, quem vocês colocariam pra atuar do lado do Gêmerson na zaga do Galo amanhã? Réver ou Nathan Silva? Ritmo de jogo por ritmo de jogo, eu colocaria o Maurício Lemos. Mas eu acho que o Cudê vai escalar o Réver. É, acho que quando ele coloca o Maurício como titular no clássico, né, diante do América, pra mim ele deu a entender ou passou o recado de que ele tá poupando o Réver, já que não tem o Bruno Fux, né? Então acho que a gente até esclaria, como foi o Nathan, o Réver também, pra jogar contra o América naturalmente. E talvez ele precisou queimar um pouquinho essa etapa e já colocar o Maurício Lemos ali logo no clássico. Então imagino que ele preservou o Réver justamente pra esse jogo. E detalhe que o sistema defensivo do Atlético eu acho que tá bem encaixado, né? Ou pelo menos tá dando mostras de bons resultados até agora na temporada. Embora o setor ofensivo é que não tá ainda, né, de meio campo ali ainda, precisando justificar. Então talvez não é o grande problema, assim, do técnico Cudê pro jogo de amanhã. E no ataque o Atlético vai ter o retorno do Hulk, né? O jogador foi titular, ficou os 90 minutos em campo no sábado, mas desfalcou o Galo na semana passada contra o Carabobo no jogo de ida. O Galo não conseguiu sair do 0 a 0. E agora precisa de uma vitória simples pra poder avançar pra terceira fase da pré-Libertadores. Vai contar com o atacante Hulk em campo, então, que é o artilheiro do Galo na história da Libertadores. São 12 gols marcados, um a mais que o Jô. O atacante Jô, então, o Hulk, conseguiu desbancar o Jô na temporada passada. Então tem 12 gols marcados na história da Libertadores pelo Atlético, jogando as duas últimas temporadas. E Jô que se aposentou, né? É. Ontem anunciou a aposentadoria. Campeão da Libertadores pelo Galo em 2013. E agora aposentado. Agora aposentado. Queria também, né, Giovanna, chegar aos meus 35, assim, né? 36. Ah, não quero mais saber de... Tem gente no Galo que não quer não, Hever mesmo, né? Com seus 38 aninhos, não tá muito afim de aposentar, por enquanto, não. Mas um outro jogador do Atlético que voltou no sábado foi o Matias Arati, o meio campista que se lesionou em janeiro, logo no início da pré-temporada. E aí precisou de um mês de recuperação na cidade do Galo, contando com a fisioterapia, pra poder voltar aos gramados. O jogador foi titular, na verdade não foi titular, ele entrou em campo no segundo tempo no sábado contra o América e falou também sobre como é que tá essa questão física retornando depois de esse tempo todo, né, sem jogar, não tinha entrado em campo ainda em 2023. Vamos ouvir o Zarate. Me senti muito bem, me senti feliz de voltar de novo, de poder ajudar a meus companheiros. Na verdade, me senti muito bem na partida. Pouco cansado por o tema de não haver jogado por um tempo, mas estou dando disposição e estou trabalhando 100% para, quando me toque, poder fazer e ajudar o time. O Zarate também falou sobre se ele tem condições de jogar amanhã, né, já pensando em uma titularidade, quem sabe, pelo Galo contra o Carabobo. Ele respondeu. Ainda não está definido, viu. Eu estou trabalhando, como falei, 100%, de fazer as coisas bem. Ainda foi o meu primeiro jogo. Acho que vai me levando de pouco o treinador. E, como falei, eu estou preparado para se a quarta-feira tem que jogar, vou estar preparado para jogar. Está aí, então, o Matias Zarate falando sobre ter uma oportunidade no meio-campo do Galo, também ao longo da temporada, não só pensando na partida de amanhã contra o Carabobo, o que eu acredito que também não deve acontecer. Esse meio-campo do Atlético Eduardo Cudê está um pouco mais estabelecido para ele mudar já para amanhã. Digo isso, não para o resto da temporada. Tem muita gente aí pedindo passagem. Tem Igor Gomes, que hoje não é o titular da posição também e vem sendo utilizado pelo Cudê ao longo de segundos tempos por aí. Tem o Zarate voltando de lesão também. Pode mexer bastante nesse meio-campo do Galo, mas acredito que para amanhã, Zarate não deve aparecer no time titular. Mas pode ser também que amanhã, às oito e meia da noite, quando o Atlético soltar a escalação, eu queimo minha língua.